Aprenda sobre os materiais realistas no V-Ray. Acessamos as configurações dos materiais clicando nesse ícone dessa barra de ferramentas aqui chamado Asset Editor. Então abrirá essa nova janela exatamente nesse primeiro botão aqui. Agora clique aqui nessas duas setinhas da direita e da esquerda. E aqui está o nosso laboratório de materiais realistas do V-Ray. A princípio pode assustar que não conhece nada. Mas aos poucos entendendo onde está as configurações certas que você precisa mexer, acabará até se divertindo na hora de editar os materiais. Essa tela central com esse objeto nos entrega uma pré-visualização do material que estamos editando. Você poderá mudar inclusive o formato dela indo nesses três pontinhos e escolher entre essas opções de fabric quando estiver configurando tecido, floor para o piso, ground para o chão e as outras opções presentes aqui. Essa pré-visualização gente economiza muito o nosso tempo na hora de configurar os materiais. Porém, preste atenção para o seguinte, muitas vezes o que está aqui não está condizente exatamente com o resultado que a gente tem na renderização na prática. Isso acontece porque como eu expliquei nas aulas anteriores dentro desse curso de V-Ray para iniciantes, o V-Ray é formado por esses três grandes grupos de configurações de materiais, iluminação e opção, aonde o material lá na renderização, ele vai receber a influência tanto da iluminação quanto das configurações das opções. Aqui nessa pré-visualização ele não sofre nenhuma dessas influências externas. Porém, não deixe de ser uma mão na roda e muitas vezes apresentar um resultado muito próximo do que a gente tem no render. Você pode aumentar ou diminuir essa visualização clicando aqui. Logo abaixo você verá aqui a relação com a lista dos materiais presentes na cena. Você pode vir aqui e pesquisar o nome de algum material se você desejar. Essa aba aqui nos leva às configurações mais rápidas, diferentes dessa opção daqui, que são as opções mais detalhadas dos materiais. Se você está vendo tudo isso pela primeira vez, não se preocupe de olhar todos esses nomes e configurações e não fazer entedos que sejam, tá? Com o tempo vai ficando tudo mais claro. Bem, aqui do lado esquerdo você terá algumas pastas de materiais já pré-configuradas. Selecionando uma dessas pastas você terá acesso à biblioteca de materiais pré-configurados do V-Ray. E aqui embaixo você pode escolher o estilo de visualização que deseja ter dos materiais, assim como o tamanho puxando para essa barrinha do lado. Para usar qualquer um desses materiais pré-existentes aqui, você terá que fazer o seguinte. Anote isso aí. Imagine que você tem aqui um objeto e que você deseja aplicar aqui um material. Abre aqui o Asset Editor e vai nessa biblioteca. Digamos que você tenha gostado desse material aqui e deseja colocá-lo em algum lugar do seu projeto. Então você seleciona esse material, clica em cima dele e arrasta ele para a lista de materiais existentes. Presta atenção nisso. Fique atento ao nome do material. Porque se ele se perder aqui na lista, você poderá encontrá-lo digitando o nome dele buscando por aqui. Porque essa lista pode estar pequena agora, mostrando aqui para você. Porém, um 3D com muitos blocos pode ficar bem grande e perder esse material é bem fácil. Uma vez que o material já esteja aqui nessa lista e você já tem encontrado ele, você agora seleciona todas as faces do objeto que você deseja aplicar ao material, volta aqui nas configurações dos materiais, clica com o botão direito em cima do nome do material que você selecionou e clica nessa opção chamada Apply Material to Selection, que, traduzindo para o português, é aplicar o material na seleção. Na seleção da onde? Brasil! Na seleção que você acabou de fazer aqui no SketchUp. Prontinho, o material da biblioteca será usado no seu projeto e aplicado. Dessa forma, você terá um bom proveito aqui dos materiais realistas pré-existentes do V-Ray. Existe a nossa própria forma de criar os materiais realistas. Inclusive, eu recomendo muito que você entenda a lógica da criação de cada material porque é justamente isso que vai te ajudar a personalizar o seu projeto e deixá-lo realmente lhe dar o poder de escolher realmente os materiais que estão mais próximos das ideias que você teve para o seu projeto. Eu acredito que, para quem está começando, utilizar materiais pré-configurados pode ser um bom começo e pode ser uma boa ajuda. Porém, eu digo, não pare por aí. Vai estudando mais a fundo e vai entendendo a lógica da criação de cada um desses materiais porque na hora que você tiver um projeto e quiser personalizar o seu cliente você não vai se arrepender de entender a lógica de como funciona cada um deles, tá? E aqui dentro do curso do V-Ray para iniciantes só está faltando as configurações da luz do sol para fecharmos com chave de ouro as configurações gerais que usaremos aqui. Porque até esse exato momento já vimos as luzes artificiais ou seja, as luzes que simularão a iluminação de luminárias e acabamos de ver os materiais. Então, vamos seguir em frente e aprender agora sobre a iluminação do sol do V-Ray na próxima aula.